Salve galera do Super Poker, tamo aqui com o Pedro Madeira, o Gusma, Gusma, quinto colocado aqui no evento 52, o que que fica dessa experiência? Cara, foi uma experiência foda né, primeiro mês e final, ó que coisa feia atrás. Foi muito bom cara, me diverti, acho que acima de tudo, foi um FT bem divertido assim, não tava galera, nada de cara feia encarando o tempo inteiro, então foi foda, foi uma experiência bem fantástica mesmo. E o que que você pode falar desse formato 6MAX, num buy-in de 5K, reúne um field não tão recreativo né, já é um field mais profissional, como é que você enxergou esse field aqui? Cara, eu acho um dos melhores fields, eu honestamente acho que um field pra um 5K é um field muito bom, muito bom, porque quase mil entradas né, 800 entradas, não tem como, mesmo os regs aqui não são regs excelentes assim, muitos deles né. Ai, é loucura cara, é loucura, pô é foda né. O cara tá vindo aqui, é, então sim, foi um torneio foda velho, muito bom, muito bom velho, não tem jeito com esses palhaços aqui, tá vendo, assim que é bom, assim, é isso que faz parte. Valeu Guzman, boa, mão resta de reta aí. Valeu meu querido, obrigado.